Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa noite, aqui quem fala é Alex Coelho, você tá no canal 3 malucos e 1 controle E a gente vai tentar gravar um gameplay de Soulcalibur via live da Twitch O que que acontece? Da última vez, da minha última tentativa há alguns segundos atrás, bugou Vamos tentar de novo, porque eu sou teimoso Porque o Twitch tá aloprando com a gente, já há alguns dias Mas eu acho que... meses, né? A Laura tá me lembrando aqui Gente, Soulcalibur é uma franquia que é uma continuação da série SoulEdge, de jogo de luta Que surgiu no Dreamcast, o velho Dreamcast, vocês tinham um Dreamcast? Eu jogava nos meus amigos, jogava no do Alexandre e no do meu primo, o do Alexandre explodiu Pô, a gente ligou ele na tomada, ele começou a tremer, soltar fumaça E aconteceu uma parada bizarra, parecia que tava possuída e ele foi pelos olhos Gente, caso eu não tive tempo de falar, eu tô jogando com a Eve Por motivos de mangudos Não, mentira, gente, é porque é um dos poucos personagens que eu sei jogar direito Ou quase Eu nunca fui muito bom nessa franquia de jogos Então ela tem um dano, um ataque rápido E os danos que ela dá são ligeiramente maiores do que de alguns outros personagens Então é mais fácil jogar com ela do que eu tentar jogar com o outro e fazer cagadinha aqui Mas sim, os mangubus também fazem parte da coisa Ela tem esse agarrão aí da corrente de Andrômeda da espada É verdade, não é corrente de Andrômeda Essa espada dela lembra aquele personagem do Fly Vocês lembram do carinha que tinha armadura E aí tinha tipo um escorpião no capacete da armadura Tipo um rabo de escorpião e aquela parada virava a espada Que virava o chicote Pois é, o mesmo mesmo esquema Uma espada dela vira um chicotinho Só que eu não lembro bem como é que faz esse comando Então não esperem ver isso acontecendo durante a gameplay Como eu estava falando O primeiro Soul Calibur Soul Calibur 1 tinha surgido no... Praticamente no final da vida do Dreamcast Porque todo mundo já estava comprando o PS1 Então foda-se o Dreamcast Tipo, a maioria dos jogos do Dreamcast tinham o PS1 Depois ele saiu para o Dreamcast Puxa o céu para o Gamecube E para o próprio PS1, se eu não me engano Mas ele foi o jogo que foi responsável pela venda de vários Dreamcasts Conheço uma galera que comprou o Dreamcast só por causa disso Porque eu tinha uns amigos que eram burguês safados Então eles tinham dinheiro para comprar essas paradas Eu não tinha que ficar filando deles Eu era pobre Quer dizer, eu sou até hoje Nada mudou Nesses anos todos Eu continuo duro Falta grana Enfim O Dreamcast teve uma sobrevida graças a esse jogo E essa versão que eu estou jogando é a versão de 360 Que é uma versão remaster HD Que saiu na Live nesses dias Ela saiu por causa do Livepatch Que é um... Tipo o Netflix dos jogos da Xbox Live agora Eu vou ficar vendo propaganda da Xbox aqui Sem ganhar um puto Mas enfim... Ela saiu agora recentemente Então eles liberaram 14 dias para teste Só testar, baixar alguns jogos e tal Ver se iam se interessar pelo produto Eu achei a ideia legal Apesar que os jogos iniciais que eles liberaram Não me chamaram muita atenção Alguns eu já tenho Outros eu não tinha Como no caso do Soul Calibur 2 Peguei mais para teste Porque eu acredito que depois que passasse 14 dias Eles devem bloquear o acesso aos jogos Não sei como é que vai ficar isso Se não for esclarecer Cara, comei uma... Pesada no meio das tetas aqui O silicone dela vai ter que parar na bunda Apesar que isso é um jogo medieval, né? Não... Não dava para ter silicone ainda É, tudo bem Ela jogou com de látex também não A Laura lembrou disso agora Pode ser seda, cara Vai ter um caimento parecido Ou não Você perdeu Não pode chegar Já começou a apelação Aí começa a apelação no jogo Aí eu tenho que começar a apelar com a corrente de Andromeda Eu consegui Tá ligado aquele moleque chato que aprendia a fazer Hadouken E ficava fazendo Hadouken no flip Todo mundo tinha raiva Pois é, eu era esse moleque chato Era exatamente eu Eu aprendia a fazer Hadouken Ficava dando Hadouken em todo mundo Ninguém conseguia encostar em mim E eu fazia isso até ganhar de todo mundo no fliperama Pois é, eu era esse moleque chato Aí agora o jogo com a minha filha da puta Ele tá tentando impedir o meu único gol Cara, esse especial dela é em mítio só Eita porra Apagou todo o abecedário da cabeça da criança Legal que a câmera nem tenta forçar pra aparecer umas poses sexualizadas na... Na criatura Mas enfim A Taki ela é meio que o personagem principal dessa série se eu não me engano Ela meio que é tipo o Ryu da parada Só que eu não sei jogar direito com ela então Eu não escolhi o Ryu nesse caso Eu não escolhi o Ryu nesse caso Tava querendo fazer o golpezinho de dominatrix dela e não o Fofor Aí que dá uma estrangulada na... Um adversário por trás e chuta a bunda dele Deixei de ódio no coração Nossa... Ela gritou e eu caí, não entendi essa... Caraca, que porradaria escrota essa do final aí... Nada que a Ivy dá um gemido estranho, cara Se não olha pra telefonar com a situação dessa personagem Mas aí Você tem medo de Tiago Com diversão Si Travem vai ouvir linhas em?- Este Oracle Porra, isso foi Inversão violenta, que merda Tomei umas 3 cutucadas Na região bundal ali Silicone da bunda Também foi pro saco Primeira derrota De verdade E ela volta rindo, acho que ela volta meio maluca Depois que ela perde Vamos fazer especial aqui não Fá se fodei Vou te dar espaço Pra atacar piranha, quer dizer Fá se fodei Fá se fodei Fá se fodei E lá você vai Eu não consigo fazer um vídeo Sem falar palavrão, cara É uma desgraça Eu juro que eu tava tentando É uma maneira das formações sobre o jogo Daí começam os palavrões saírem compulsivamente Barreto especial ainda te deu Corrente de andrômero É legal que ela faz uns efeitos com a espada que durante a luta você não consegue fazer Astaroth Que é tipo um carrasco, demônio e blá 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 e tal Enfim, vocês devem lembrar do nome Astaroth Como um dos nomes que é invocado por aquele maluco demonololista lá no primeiro Max Payne Vocês lembram que tem um maluco que ele é obcecado por satanismo e tal E tem uma parte do jogo Que você chega lá e ele tá tipo fazendo um ritual E você chama o nome de generais do inferno E fala Astaroth uma porrada de vezes Porra, acabei de morrer Pois é, a Laura acabou de falar Que ele fez o peão dar o caso a própria comigo Ele tem uma máscara de coelho, cara Eu vim reparando nisso agora Ficou tão chique Essa porra é uma máscara de coelho Nem que seja o coelho do Tony Darko Mas é o coelho Porra, eu queria dar um ring out e ela jogou ele de volta pra dentro do vídeo Quase Ela não faz de parar na oia na hora da luta É só efeito de apresentação Caralho Que ignorância Cara, eu só tenho um golpe minimamente na dana Então para com essa porra Deixa eu dar meu golpe Vou perder, já era Pior que o machado dele dá um dano violento Essa porra desse coelho do inferno Eu sei que eu perdi, jogo Preciso me avisar de novo Vamos de novo Porra, tomei Cara, eu dou 20 golpes nele Me dá um Vai metade do meu life Olha que ignorância, cara Me matou, quer ver? Tá ridículo, cara O cara põe a partida inteira pra me dar dois golpes e me matar Já era A Laura tá comentando que não existe aquele esquema de pausa pré-especial De personagem parar, não Ele vai avançando e te alcança de qualquer jeito Toma um perfecto, seu filho do mar Kinga, chico Só pra poder me vingar de você Não que seja antes muito que vai ter o terceiro round Provavelmente ele vai comer meu cu com farofa Olha só, cara Acertei um monte de golpes nele O cara com dois golpes Na parte do meu life foi embora Porra, errei? Não acredito, eu errei Eu errei a bosta do golpe Morri com a... Com a tetada Como, cara? Morri com a tetada Vamos nós de novo Vamos ver com quantos milhões de... Que horas vai ficar esse vídeo Nesse jeito É porque eu tô jogando normal, hein, gente Se tivesse jogando no hard, a gente fudeu Ela solta umas frases arrogantes Ela não tem noção de que tá apanhando, né? O negócio foi tão bizarro que o jogo não percebeu O que eu ganhei O jogo ficou esperando Tipo, ele ganhou? O que que aconteceu aqui? O Yoshimitsu Pra quem lembra, ele é do... Taken Só que como vocês lembram A franquia Soul Calibur Ela traz lutadores especiais Inclusive, se você usa no 3 Ou é no 4 Você pode jogar com o Mestre Yoda Da vida do Star Wars O Yoshimitsu é outro apelão do caramba Sempre foi Quem enfrentou ele no Tekken sabe disso Não... E eu tomei, porrada aqui, até desechou o Kaidu. Minha mãe chegou da missa. Oi mãe, benção mãe. Vocês que não viram minha mãe ainda, tem fotinha da minha mãe no nosso Instagram, com um headset lá, que a gente ia botar ela pra fazer um gameplay. Mas não rolou, ela não quis colaborar. Ela disse que só joga gamão. Apanhei de novo, gente. Se vocês estiverem ouvindo o áudio, não sei se eu saí, minha mãe falou que ela vai mudar o horário dela de a missa. E agora ela ficou sem graça, porque eu falei no meio do vídeo, ela não viu que eu tava gravando. Eu acho que ela não foi potente, eu não vou ganhar sobremesa hoje. Desde falando de sobremesa, já que essa luta vai ser longa e eu tô apanhando mesmo. Olha cara, eu fiz uns paranoia muito louco aqui, que eu não sei como é que vai, mas foi legal. Não funcionou pra porra nenhuma, mas foi bonitinho. Já que eu acho que é um ataque à distância e o maluco tá praticamente em cima de mim. Caraca, tomei de novo. Desculpa, eu me distraí, eu tava falando do lanche. Meu Deus, eu perdi de novo. Eu tava falando de lanche, que a Lauren fez um cachorro quente sensacional. Eu acho que eu comi pra caramba, eu tô fazendo gameplay de estômago pesado. Acho que é por isso que eu não tô conseguindo jogar direito. Ela tá falando de lanche, e caraca, o maluco fez um piropote inteiro comigo, assim. Eu não lembro desse golpe no taking, não, cara. Foi inventado pra cá. Tão legal quando as espadas se trocam, que deve ser feito de barreira de energia. Se isso fosse no Doa, ela já tava com a bunda toda suada, que era pra eu mostrar o esforço. Vocês já repararam que as lutadoras do Doa só soam a destra ao meio dos peitos e a bunda. O resto do corpo não tem suor. Ele vai dar ring out nele mesmo! Que imbecil! Cara, ainda bem que isso tá sendo transmitido pela Twitch. Porque senão ninguém ia acreditar nessa bosta. Ele fez o pirocopter e se matou com o próprio pirocopter. Agora eu vou inventar o Cervantes. Cara, o Cervantes, se eu não me engano, ele é pai da Eve. Olha aí, a correntinha do Ombro. Ele é que tá possuído pela espadinha lá, pela Suede. E o Cervantes é um apelão da porra. Valei? Cara, olha a violência. Isso foi desnecessária. Eu deixo o replay passar pra eu não me lembrar da humilhação que eu já fiz. Cara, eu já tô no penúltimo chefe e não expliquei a história. E o que eu fiz aqui, gente? Eu apertei pause sem querer. Acontece. O que que rola na história do Soul Calibur? Tem a espada amaldiçoada, que é a espada com o poder de transformar, possuir a alma do guerreiro que estiver empunhando ela e dar... Poderes especiais, o caralho a pato, a imortalidade, o poder do fogo, a terra, a água e a água, eu sou o capitão do planeta. O que que acontece? A espada possui a pessoa que impunha ela. Quando começou a guerra, a supostamente seria uma guerra mundial, ocorrida ainda na era das viagens transcontinentais e tal. Eles resolveram fazer uma coisa assim, eles resolveram a guerra na base de um torneio estilo Mortal Kombat. Quem vencesse ia ter a espada, e porra, já morri. Ia possuir a espada, e quem tivesse com a espada ia mandar na porra toda. Pronto, é quase um Game of Thrones, sei lá. O que aconteceu? Na primeira, o Sr. Cervantes venceu e foi possuído pela espada. E agora tá todo mundo tentando derrubar ele pra recuperar o poder e acabar com a porra da treta lá. Eu posso não ter explicado a história muito bem. Mas é mais ou menos isso. Foi o melhor sinopse que vocês vão receber dessa porra. Vixe, eu tomei porrada de novo. Enfim, é mais ou menos isso a ideia do jogo. Enfim, é desculpa pra um monte de gente se acampar na porrada. Com espadas e lanças e chacos e... pouca roupa. Lá foi eu de novo. Tem um único golpe que dá dano nesse filho da puta, só que eu não estou lembrando qual é o golpe agora. E realmente é eficaz que quebra a sua costa e a sua defesa dele. Só que eu não estou acertando e ele tá me empurrando aqui como um saco de pancada. Ai, ai. A dor. Por que todo vilão tem uma risadinha escrota, cara? Nunca é uma parada... É sempre uma risada meio por salva. E estranhamente ele lembra o Doutor Will do Mega Man. Não do jogo... Daquela animação do Mega Man bombado. Vocês lembram que tinha musiquinha do F. R. Fogo? Eu acho tão legal quando eu tento fazer uma sequência de golpe e ele não funciona. Fica entrando um outro golpe que não tem nada a ver com porra nenhuma. Ele tá com um pentelho de life e ainda vai conseguir me matar? E morreu com uma espadada no saco. Tô falando que a Eevee tem um complexo de superioridade muito grande, cara. Porque ela tá apanhando igual a mulher de malandres e solta sempre as fases de efeito como se fosse a fodona da parada. Não importa o tamanho do vilão, chute no saco sempre funciona. Te ver o cara três vezes o seu tamanho tentando te empurrar, chute no saco. Não importa se ele tá possuindo por um demônio na sextral de uma espada. Chute no saco sempre funciona. É a arma mais eficaz. E aí vem a minha implicância com esse jogo. A espada simplesmente forja um corpo pra ela pra lutar comigo. Cara, se a espada pode criar um corpo, por que ela precisa possuir alguém? É tipo, perde o propósito. Se o tempo inteiro ela fugir fazer um corpo pra ela, qual o propósito disso? Pra que possuir o Cervantes ou qualquer outro Zerruela que viesse a empunhar a espada? Final battle! Fight! Tô uma mulher sentada no rabo aqui. Ah sim, eu esqueci de falar. A espada nessa luta final, ela imita o estilo de um dos lutadores no jogo. Então ela vai fazer sequência de golpes da Yves, sequência de golpes do Cervantes e de outros lutadores, fazendo umas combinações malucas que não existem no jogo original. Eu tenho que porrar ele algumas vezes antes do... ...do final propriamente dito. E a detalhe, é só um round, tá? Se eu morrer, dá aquele... ...tem que rolar aquele respawnzinho básico. Porque senão... Deu ruim. Eu vou só... Legal com o nome da espada quando ela se transforma? Que inferno! Por quê? Porque sim! Fight! Tava usando o estilo de Yoshi nisso. Mas é só pela posição da espada. Legal que ele dá essa quebrada pra recuperar a energia, e você perde o ritmo dos ataques. Isso é uma puta trampaça do jogo. Eu consegui matar ele com o Perfect, que coisa bonita! Aí dá um espada na oi maluca aí, a espada sai do skill floor dele. Parece a espadinha do He-Man versão Dark, sei lá. E aí a espada foi destruída, os vilões que odeiam o bem foram derrotados. E aí você vê aquela fotinha, porque aí eu tô jogando o modo arcade. O modo arcade não tem nenhuma animação de finalização, gente. É só isso. TV, as fotinhas e tal. Ela voltou pra casa, botou um vestido vitoriano. A espada dela ficou meio mole. Essas coisas estranhas que acontecem. Ela ficou contemplando o pôr do sol. Pensando em escrever um romance sobre a vida dela. Dizer que nada mais faz sentido. Game over! Terminei! Aí tem uma espadinha aí com dragão, cobra, olho de lagarta. Porra toda misturada. Ele está salvando. Vai aparecer... Ah é, nesse jogo tem um spawn, cara. Como opção de jogar com ele. E o Heiashi Mishima também. Eu falei, tem alguns personagens de outros jogos que aparecem na franquia. Gente, Soul Calibur já tá na quinta edição. Eu só joguei até o 3. A Laura tá falando melhor do que ela que não jogou nenhum. Só joguei até o terceiro jogo. É um produto da Namco. Na época acho que ela era distribuída pela SEGA. Não tenho certeza. É um jogo bem legal. Ele tem mecânicas boas de luta. Tipo, é um jogo divertido. Vale a pena. Vocês adquirirem se tiverem a possibilidade. Essa versão HD. Mesmo não sendo... Oh meu Deus que gráficos. Pra galera que é enlouquecida por gráficos. Tem bons gráficos. Tem uma boa jogabilidade. É um jogo divertido. Pornográfico às vezes. Cara, sério. Esse cara até hoje eu não sei o que ele é. Se ele é um cara. Se ele é uma mulher. Se ele é um travesti. Sei lá. Se ele é um daqueles manequins do Silent Hill. Só sei que ele me assusta pra caralho. E ele é um personagem horrível. Porque pra você jogar contra ele é uma merda. E você jogando com ele é uma merda. Porque se você não souber parar na Wii pra jogar com ele você se lasca. Enfim, gente. Se for o gameplay de hoje. Sou o Calibur 2. Como o narrador acabou de informar pela bilionésima vez. Que ele adora dizer isso. Parece o Goku com eu. Sou o Goku. Então, gente. Deem aquele joinha se vocês se divertiram. Conseguiram perder esse tempo aqui com ele. Me vendo a planilha. Pelo menos se vejam pro lado bom. Escolha aí, viu. Um personagem minimamente agradável aos olhos. Pra macharada, pelo menos. Ou pras meninas que curtem meninos. Vai saber. Então, criançada. Valeu. Deixem joinha. Deem aquele like maroto aí, por favor. Comentem no vídeo. Deem sugestões de outros jogos pra gente jogar. A gente deve voltar com a live nos próximos dias. A gente ainda não viu direito. Era pra ser sábado. A gente não conseguiu fazer. Por uma série de motivos. Enfim. Vai rolar. Não se preocupem. A live do Kagaço vai voltar. Provavelmente não será mais com Resident Evil. A gente deve fazer com Devil Weefy. Mas ainda não organizamos o dia. Mas acompanha a gente lá no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Que vocês vão ser informados com antecedência. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. A Laura tá mandando um beijo pra vocês. E eu tô finalizando aqui. Quem acompanhou pelo tweet. Muito obrigado. A galera que não acompanhou. Vou upar o vídeo no YouTube. Valeu. Tchau. 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 Tchau.